Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Eu já cortei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem Vamos dançar Maranata 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 Eu já cortei as minhas vestes brancas Estou só te esperando, vem Vamos dançar Maranata Maranata Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui